Os indícios não dizem absolutamente nada. Um senador de 7 milhões e 600 mil votos não pode ser jogado na mídia, assim, na opinião pública, nós continuarmos abrindo o processo para que ele fique sangrando o tempo todo. E, absoluto, nós temos que respeitar, inclusive, a figura de um bom senador, que é o senador Aécio Neves. A decisão é completamente contraditória em relação a decisões anteriores do próprio conselho. Se não havia razão para processar o senador Aécio, por que nós processamos e caçamos o mandato do senador Delcídio, já que os fatos aqui elencados são mais graves? O conselho decidiu, não foi declarar culpado ou inocente. O conselho de ética decidiu não julgar, o que é mais grave. Haveria corporativismo ou haveria uma pulsão equivocada se nós quiséssemos fazer um linchamento público para ficar bem com a opinião pública. Eu acho que quem está aqui representando os estados tem que ter a responsabilidade de assumir o que é certo e o que é errado. Portanto, eu acho que a comissão, por ampla maioria, definiu um posicionamento. A investigação contra o senador Aécio continua no Supremo Tribunal Federal, ninguém está impedindo a investigação. Agora, não é uma versão, não é um lado da história que vai pautar o Senado da República para afastar um senador enquanto o julgamento não foi feito com todo o direito de defesa.